Música Foi lançada em Brasília a campanha nacional de trânsito um alerta a motoristas para os riscos de acidentes durante as viagens no feriado da Semana Santa. Bom dia a todos. Por intermédio das campanhas educativas, o Denatran tem procurado levar a população a questionar o seu próprio comportamento no trânsito. Com o objetivo de mobilizar toda a população a optar por atitudes seguras no trânsito. A intenção das campanhas é pedir às pessoas que parem e pensem, reflitam sobre suas atitudes no trânsito, percebendo a importância e a responsabilidade de cada um para diminuir a violência no trânsito e para realmente transformar esse nosso trânsito em um espaço de convivência pacífica e segura. A linha adotada pelas campanhas do Denatran estão baseadas em estudos e seguem o que estabelece a resolução do CONTRAN, com orientações e diretrizes para as campanhas educativas de trânsito promovidas por todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Com a chegada do feriado, o movimento das estradas aumenta, assim como o número dos acidentes causados por imprudência de alguns motoristas. Por isso, essa campanha foi feita para alertar milhares de famílias que querem ir e voltar em segurança. Assim, o Denatran aproveita o momento para relembrar algumas dicas de segurança para aqueles que vão viajar nos feriados de Páscoa para visitar seus familiares. Uma das principais regras de segurança é o uso do cinto de segurança, importante para todos os ocupantes dos veículos, inclusive no banco de trás. Lembrar da cadeira de criança, da importância também de termos as crianças ou na cadeirinha ou no assento de elevação, também se preocupando e não deixá-las soltas no meio do banco, atrás do veículo. Respeitar a velocidade da via e o limite do seu veículo também. Lembrando que na estrada o veículo tem uma potência diferente do que tem na cidade, então a preocupação com as ultrapassagens em relação aos veículos com menor potência. Além de respeitar a sinalização, prestar atenção às curvas para evitar os acidentes frontais. Lembrar de parar para realizar alguns descansos durante a viagem, principalmente se ela for mais longa. O uso da luz baixa do veículo é importante para que o veículo que vem na direção contrária perceba que você está trafegando pela via. E, principalmente, relembrar os motoristas que o respeito à lei de trânsito é fundamental para uma viagem em segurança e tranquila. Obrigada. Com a palavra, o ministro das cidades, senhor Agnaldo Ribeiro. Bom dia a todos. Gostaria de saudar o nosso diretor do Departamento Nacional de Trânsito, o doutor Júlio Arco Verde. Cumprimentar a senhora Cristina Hoffman, coordenadora de Educação para o Trânsito. Cumprimentar o ilustre deputado federal Lázaro Botelho, membro da Comissão de Viação e Transporte da Câmara dos Deputados. Cumprimentar o senhor Alexandre Cordeiro, secretário-executivo do Ministério das Cidades. Os secretários nacionais do nosso ministério aqui presentes, Léo Degard, Tskoski, Inês Magalhães, Luiz Carlos Bueno e o nosso secretário Norma Oliveira. Cumprimentar o senhor Marcelo Granja, neste ato representando o diretor-geral do DETRAN, do DF. A senhora Sheila Portal, representando o Ministério dos Transportes. Cumprimentar a todos os conselheiros e conselheiras do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Cumprimentar os senhores e senhoras jornalistas, repórteres, cinegrafistas, enfim, todos os que acompanham essa solenidade. Primeiro dizer e renovar o compromisso que temos com o pacto, que foi, que o Brasil foi signatário, que é exatamente o pacto de redução de acidentes, ou melhor, de mortes, não só de acidentes, mas dos efeitos desses acidentes. E destacar que nós teremos um compromisso ainda maior do que se refere às ações para o combate do que representa uma guerra no nosso país. Nós tivemos, só para se ter ideia, no ano de 2011, 8.660 óbitos no trânsito. É um número absolutamente alarmante. E, desses totais, desse total de óbitos, nós tivemos 2.685 pessoas que tiveram óbito também, representando 31%, referente somente às ultrapassagens. E é por essa razão que, neste período de Semana Santa que se aproxima, o Ministério Denatran escolheu as ultrapassagens como tema da campanha que está no ar, para exatamente alertar a nossa sociedade, para que haja uma maior tranquilidade dos nossos motoristas, quando da sua movimentação com relação a esses feriados. No feriado de Semana Santa, especificamente, em 2011, a Polícia Rodoviária Federal registrou 4.033 acidentes, sendo que tivemos 180 mortes durante a Semana Santa. Desse total, por conta dessas ultrapassagens indevidas, nós tivemos 83 feridos, 70 pessoas que provocaram esses acidentes, sendo que 21 pessoas foram a óbito no período da Semana Santa. No feriado de Ano Novo, em 2011, nós tivemos uma redução de 44% dos óbitos nas estradas em relação ao mesmo período de 2010. A redução também se deu em todos os principais feriados, Corpus Christi, tivemos uma redução em relação a 2011-2010 de 35%, Proclamação da República, tivemos uma redução de 27% entre 2011-2010, Natal, nós tivemos uma redução de 20% entre 2011-2010 e, finalmente, no Carnaval, que foi a última campanha, já neste ano de 2012, relativamente a 2011, tivemos uma redução de 18%. Os números que nós temos registrados nos levam a crer que nós iremos atingir a expectativa desse pacto, da parada, o pacto de redução de acidentes. E nós estaremos agindo firmemente numa grande campanha que estamos preparando para o envolvimento de toda a sociedade. E aí, uma campanha permanente que nós achamos... Nós temos feito campanhas que são campanhas pontuais, relativas a cada momento onde se tem picos de maiores resistos de acidentes. E estamos agora preparando uma campanha que será uma campanha permanente, envolvendo toda a sociedade, envolvendo os entes públicos, envolvendo, enfim, todos aqueles que, de uma forma direta ou indireta, fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito, para que possamos ter aí uma cultura do nosso país. E aí eu quero registrar também a nossa preocupação em ver, por exemplo, alguns fatos recentes que foram, a imprensa, toda a sociedade teve acesso, que foi exatamente a mudança, enfim, a mudança daqueles preceitos, daquelas práticas que vinham sendo utilizadas relativas, principalmente à questão da lei seca. E que nós, sem dúvida nenhuma, face aos últimos fatos, estamos já tratando, já pedi, inclusive, uma audiência ao presidente da Câmara dos Deputados e ao presidente do Senado, para tentarmos fazer uma modificação na legislação, da forma mais rápida possível, para que a sociedade não tenha a percepção que teve nos últimos dias, de que parece que está havendo um movimento de, enfim, de se permitir que aquelas conquistas que a sociedade já teve, volte, enfim, ao passado. Não que isso tenha sido representado no próprio julgamento do STJ, que foi um julgamento tecnicamente, enfim, a gente não vai discutir esse julgamento que se deu de forma técnica. Mas nós queremos, sim, aprimorar a legislação em benefício da sociedade, que é isso que nós queremos. Nós temos um entendimento que a vida está acima de qualquer coisa, o direito à vida está acima de qualquer outro direito. E, em razão disso, estamos buscando o próprio presidente, enfim, como já disse, da Câmara, o presidente do Senado, para que possamos ali nos articularmos e termos aí uma, quem sabe, uma priorização numa votação tão importante que é adequar a nossa legislação, para que não pare nenhum tipo de dúvida quanto a essa elaboração dessa legislação, que é tão importante para a sua aplicabilidade e seus efeitos concretos. A Lei Seca foi uma conquista desse país e nós não podemos ter qualquer tipo de relativação que põe em dúvida, de relativização, que põe em dúvida esse instrumento tão importante que o nosso país conquistou. Por essa razão, nós estamos aqui hoje apresentando essa campanha para vocês, apresentando para toda a sociedade brasileira, fazendo algumas recomendações que são importantes, são recorrentes, às vezes a gente já ouviu demais, mas são importantes e a gente faz questão de repeti-las. E aí, nesse feriado, nós queremos relembrar todos os cidadãos, algumas dicas que são importantes quando da sua movimentação para aproveitar esse feriado, que é um feriado também de reflexão, um feriado de um momento importante, onde nós tivemos a Páscoa, que é, na verdade, a passagem, aquele momento onde o Cordeiro se deu por todos nós e é um momento de tanta reflexão que nós temos que, não podemos perder esse instante em que aquele, 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 o Cristo se doou por todos nós para, enfim, pagar o preço do pecado do mundo. Então, eu gostaria de dar algumas dicas, mesmo que são recorrentes, mas são importantes. Primeiro, se você vai dirigir, não beba. Há alguma dúvida quanto a isso? Não, não é? Então, gente, se vai dirigir, não beba. Eu acho que essa é uma cultura que nós temos que ter no nosso dia a dia, sabe? Mesmo que seja o pouco que for, e aí é uma prática não só na Semana Santa. Se você vai tomar uma dose, um cálice de vinho, ou o que for, tem um aplicativozinho, onde tem táxi aqui, que é um aplicativozinho do nosso ministério. Algumas pessoas estão usando, algumas até me ligaram, olha, ministro, o aplicativozinho me salvou. Então, é uma dica bacana usar aquele aplicativozinho. use táxi, combine com aquele, com um companheiro, um amigo, e não dirija, não dirija, porque você pode estar, você é responsável pela vida do outro, de quem está com você e de quem está dirigindo outro carro. Essa história também de, para ganhar alguns minutos, você, às vezes, tenta correr, e isso se prova, vários estudos, provam que aquele minuto que você está tentando ganhar, você vai perder ali, ou no próprio trânsito, ou, às vezes, perdendo a própria vida, ou tomando, ou ceifando a vida de outros. Então, vários estudos mostram que a ansiedade de chegar também é uma causa de acidentes. Então, você está ali, está chegando, calma, vá aproveitando a paisagem, vá curtindo os momentos que, às vezes, você tem com a própria família, e está junto. Então, não tenha pressa de ganhar alguns minutos, dois, três minutos. Escuta uma boa música, não é? Tem tanta coisa para, enfim, para se aproveitar. Observe a sinalização. A nossa coordenadora já deu aqui várias dicas, mas observe a sinalização. A sinalização não está ali por acaso. Foi feito um estudo muito profundo daquela sinalização ali. Então, se ali tem uma faixa dizendo que não é para você ultrapassar, não vá ultrapassar porque você acha que não vem ninguém. Eu quero dizer para vocês que perdi, inclusive, muitos amigos já, chegados por conta de acidente de trânsito. E a gente, às vezes, só acorda para isso quando tem algum caso mais próximo da vida, da família nossa ou de nós próprios. Então, não tente relevar a sinalização. Não acho que você sabe mais do que aquilo que está ali como instrução para você. Ultrapassagem é outra coisa, que a gente, às vezes, usa muito achando que eu estou ali. Ou a gente confia no outro, porque um foi na frente e você termina pegando a carona dessa ultrapassagem. Ou você avalia mal, achando que tem uma distância pequena, que dá para ir, aquela forçaçãozinha de barra que você acha que dá e que aí é uma decisão de poucos segundos que termina tendo repercussão para uma vida toda. Então, não vale a pena correr esse risco. Então, só ultrapasse com a máxima segurança. Não vá para o risco. Mantenha a distância do carro da frente. Dê a seta. Tenha certeza que não há nenhum veículo no ponto cego do retrovisor. Utilize a marcha correta para fazer a ultrapassagem. E se você foi, mas percebeu que não vai dar, reduz a velocidade e volte para a sua posição anterior. É difícil saber com exatidão o tempo que você leva para ultrapassar com segurança um caminhão com um outro veículo vindo na sua frente. Você precisa avaliar o tamanho e a velocidade do caminhão que deverá ser ultrapassado. A velocidade de quem vem e a velocidade do seu veículo. São muitos fatores. Por isso, é importante ter calma e aguardar o momento ideal. Evite ultrapassar também em locais onde há cruzamentos. Evite pontes, evite túneis. Enfim, não esqueçam de que você, motorista, no trânsito, é responsável pela vida de quem vai e pela vida de quem vem. Então, boa Páscoa para todos. Com segurança no trânsito, que a gente possa ir e voltar com segurança. Obrigado. Assistiremos agora ao vídeo da campanha e, em seguida, o encerramento da cerimônia. Você que vai pegar a estrada nesse feriado, não esqueça que nesse período tem gente indo para todo canto. E gente vindo de todo canto. E aí, é bom lembrar que a ultrapassagem devida é responsável pelas colisões frontais e por um terço das mortes nas estradas de todo o Brasil. Por isso, seja prudente. No trânsito, você é responsável pela vida de quem vai e pela vida de quem vem. Pare, pense, mude. Denatran. Ministério das Cidades. Governo Federal. É bom explicar que o senhor é um spot para a rádio. Todos nós estamos aqui. No trânsito, você é responsável pela vida de quem vai e pela vida de quem vem. Seja prudente. Concluída a apresentação do vídeo. Está encerrada essa cerimônia. Agradecemos a todos pela presença. No trânsito, você é responsável pela vida de quem vai e pela vida de quem vem. Seja prudente. Agora sim, agradecemos a todos pela presença e desejamos a todos uma boa tarde. Logo após o lançamento, o ministro das Cidades, Agnaldo Ribeiro, conversou com a imprensa. Qual a importância dessa campanha para esse feriado agora da Semana Santa? Olha, é importantíssimo porque nós vamos conscientizar a população de que temos que trafegar com extrema segurança. Nesse sentido, está comprovado que a cada campanha que nós fazemos, há uma redução, ou seja, uma resposta imediata da sociedade. E é por isso que nós estamos elaborando uma campanha permanente, para que nós tenhamos um trabalho de conscientização continuado para o Brasil e que nós possamos mudar esses números que hoje são extremamente alarmantes. Como é que vai ser feita a parceria com os estados, ministro? Nós estamos elaborando exatamente uma campanha onde vamos, inclusive, estar com todos os governadores. Vamos chamar os governadores, os prefeitos das capitais, a própria sociedade representada como um todo, justiça, enfim, Ministério Público. Todos os agentes que podem contribuir de forma efetiva, para termos aí uma campanha consolidada e que seja, repito, continuada. Eu acho que esse é um fator extremamente importante, que nós tenhamos uma campanha permanente de conscientização da população brasileira. E o foco é exatamente com relação à ultrapassagem. Por que disso? Nessa campanha específica, a ultrapassagem representa 31% dos óbitos nos acidentes de trânsito. Então, é um número expressivo e por isso nós estamos dando, na Semana Santa, a ênfase à ultrapassagem. Mas a campanha permanente será uma campanha que vai englobar todas as precauções relativas a todas as áreas. Não só a ultrapassagem, mas o próprio proceder, a prática do motorista no dia a dia. Isso vai fazer uma diferença muito grande. Ministro, quantas pessoas o Ministério pretende atingir com essa campanha? E o senhor falou que nos últimos feriados houve uma redução em média de 20% dos acidentes. Existe uma previsão que o Ministério deseja atingir para esse feriado agora, na redução de acidentes? A expectativa é que nós mantenhamos uma redução em torno dos 20%. Tivemos 18% no Carnaval. A expectativa é que nós possamos ter uma redução em torno de 20%. Tivemos alguns números maiores que esse, outros menores. Mas nós esperamos atingir toda a população brasileira. Em função de que temos aí os grandes veículos participando dessa mídia. E eu tenho certeza que todos os brasileiros estarão assistindo esse spot, esse comercial. E aí nós vamos também fazer o complemento de levar, de chamar a sociedade, de participar em programas, enfim, chamar a atenção. E para isso também contamos com vocês, da imprensa, que é fundamental a participação da imprensa nesse processo. Eu acho que a imprensa tem um papel primordial nessa conscientização. E a gente aproveita aqui para pedir a todos vocês que fazem imprensa, para serem agentes junto conosco dessa transformação de cultura e de postura do povo brasileiro. E a fiscalização? Já tem uma previsão de aumento de efetivo? Como é que na prática vai funcionar? A fiscalização, embora não esteja a cargo do nosso ministério, mas já há todo um plano de fiscalização, né? Elaborado pelo Ministério da Justiça e pela Polícia Rodoviária Federal, né? Que sempre tem participado com muito afim, com muito denodo desse trabalho. E nós esperamos que essa fiscalização também seja um instrumento de se coibir, né? Esses acidentes que temos e que são recorrentes no trânsito do nosso país. Que dicas o senhor daria de segurança para que as famílias possam curtir o feriado melhor? Olha, primeiro, tranquilidade, né? Tirar a ansiedade do lado, a ansiedade de chegar. A questão de você se vai dirigir. Não beber, não parar na estrada, às vezes, para tomar alguma bebida e continuar na estrada. Não beba. Chegue com tranquilidade no seu destino, né? Aproveite a viagem. Se você tem dúvida quanto à ultrapassagem, né? Não ultrapasse. Se você não está avaliando bem a distância de ultrapassagem, ou a sinalização não permite, respeite a sinalização. Não corra o risco de ganhar alguns segundos e ser agente promotor de um desastre, né? De uma tragédia na sua família e na família de quem quer que seja. Agora, é preciso também trabalhar pelo melhoramento da lei seca no Congresso Nacional. Como está sendo essa discussão com a Câmara, ministro? Olha, nós estamos, inclusive, pedimos uma audiência ao presidente Marcos Maia para tratarmos dessa priorização no que se refere à adequação da lei seca, né? Para que nós possamos ter aí efetividade e não se deixe a margem a nenhum tipo de interpretação. Acho que a lei, e aí o legislador tem que ter o cuidado de fazer a lei para que ela tenha aplicabilidade com objetividade. Ou seja, que não haja nenhum tipo de dúvida a ser levantada. E aí, eu, pessoalmente, acho que o direito à vida está acima de qualquer outro direito. Inclusive, o direito que, às vezes, a gente mesmo tem de não produzir a prova contra nós. Acho que quem se nega, por exemplo, a fazer uma prova no que se refere à questão do alcoolismo, quer dizer, do efeito da bebida ao trânsito, né? Acho que isso já é praticamente um indicativo muito forte de que você tem problema. Então, com relação a isso, acho que nós precisamos avançar nessa legislação para que não haja esse tipo de dúvida e que a gente possa ter o efeito concreto de quê? Olha, se você está se negando, por exemplo, um exemplo bom que nós poderíamos dar é o exemplo do próprio teste de paternidade, que é hoje, na hora que você se nega, você está apontando que tem a responsabilidade. Então, é esse o efeito prático que todos os brasileiros querem, né? Que haja uma aplicabilidade da lei com objetividade. E nesse sentido que nós, do Ministério das Cidades, nós vamos trabalhar com a Câmara dos Deputados, com o Senado Federal, para que possamos ter aí, não só o aprimoramento, mas o aprimoramento com a velocidade que a sociedade quer. Ou seja, dar uma resposta muito rápida para que essa legislação possa ter, assim, toda a lisura e nenhuma dúvida quanto à sua aplicabilidade. Está bom? A última decisão do STJ, o senhor acredita que pode ter reflexo negativo na fiscalização toda a Semana Santa? Olha, eu acho que existe uma preocupação muito grande da fiscalização de cumprir aquilo que é o seu mistério. Vai estar aí em funcionamento a questão do bafômetro, a questão do exame de sangue, e eu não sei como a fiscalização vai ter que obedecer a legislação que está em vigor. Houve um entendimento do STJ e isso terá que ser cumprido. Mas acho que a própria fiscalização está atenta para não deixar que nenhum tipo de, vamos dizer assim, de gente que esteja a suspeição, possa se valer disso para aproveitar esse instante e promover e ser agente de algum tipo de acidente maior. Está bom, gente? Obrigado, gente. Só para complementar, essa campanha do Ministério das Cidades, ela consiste em distribuição de material educativo, é... A da Semana Santa... A da Semana Santa vai ter a veiculação que nós temos aí no rádio e televisão, em peças de buzz door, material gráfico, compõe todo o arcabouço da mídia, né? Ou seja, nós vamos ter tudo aquilo que está em mídia à disposição, nós vamos ter aí distribuído em jornais, rádio, outdoors, buzz doors, enfim, panfletos, como é que chama, impressos, né? Tudo isso distribuído além de televisão e rádio. Você acompanhou a reapresentação do lançamento da Campanha Nacional de Trânsito, um alerta a motoristas para os riscos de acidentes durante as viagens no feriado da Semana Santa. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.